Alguma vez o seu desenho já ficou manchado? Esse aqui foi um desenho quando eu tava aprendendo a fazer desenho realista e olha só, ele tá muito manchado Não sei se tá dando pra você ver direito aí, ele tá muito manchado Mas na verdade isso aqui é um manchado mais de sombreamento Eu estou falando mais de um manchado desse estilo aqui, olha só Um dia a gente faz sim um sombreamento mais homogêneo, né? Mas tá todo manchado aqui ao redor, enfim, no papel também tá todo manchado Nas regiões mais claras, onde não tem uma homogeneização bem limpa a ponto de parecer uma foto Esse e o outro desenho que eu acabei de mostrar pra você foram desenhos que eu fiz há dois, três anos atrás Quando eu tava aprendendo a fazer desenho realista, quando eu ainda não tinha um método pra aprender a fazer desenho realista E o último desenho que eu fiz foi o Homem-Aranha, justamente foi o desenho que, já o último desenho que eu fiz, né? Muito mais bem trabalhado, realista, onde eu consegui fazer ele parecer uma foto A grande diferença entre os outros desenhos que eu mostrei pra você de três anos atrás, quando eu tava aprendendo E desse último desenho que eu fiz, é que agora eu tenho um método E antes eu não tinha um método E o que é um método? São regras pra você seguir pra que você tenha um desenho que pareça uma foto Pra que você tenha um desenho realista bem construído E eu quero falar com você sobre desenho limpo, tá bom? E isso é uma coisa que entra no método de desenho realista Uma coisa que entra, que faz parte, né? Do processo que você tem que seguir pra ter um desenho realista Afinal, um desenho todo manchado nunca vai parecer uma foto Ou pelo menos não vai ficar bonito Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre como deixar um desenho mais homogêneo No caso, se tratando do sombreamento Porque uma coisa é você ter cuidado pro desenho ficar limpo Outra coisa é você fazer um sombreamento limpo, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre deixar o desenho limpo, tá bom? Então isso era uma coisa que eu não sabia antes Assim, há três anos atrás aí, quando eu tava fazendo desenho realista Quando eu tava aprendendo Era uma coisa que eu não sabia, tá? E quando eu comecei a fazer, fez toda a diferença nos meus desenhos E vai ser assim também com você, isso eu tenho certeza Mas antes, se você não me conhece Eu me chamo Lino do Lago E pra mim te passar essa dica, por favor, deixe logo o seu like, tá? E eu sou o criador do Desenhos Realistas Online Isso é um curso, né? Onde eu passei todas as minhas técnicas de desenho realista Eu peguei todas as minhas técnicas que eu sei Pra fazer um desenho realista bem construído E coloquei dentro de um site, um curso online Onde eu passo todas essas técnicas pra você Onde você entra, começa a assistir aula por aula Do início até o fim E aprende todas essas minhas técnicas Pra que você possa aplicar também nos seus desenhos Se você quiser entrar pra esse meu curso Tudo que você tem que fazer É clicar aqui no primeiro link da descrição E vem se tornar o meu aluno, tá bom? Faz sua inscrição, põe seus dados lá E vem pro curso E mais uma coisa Assim que você entrar Você vai ficar 12 meses comigo, tá bom? Porque eu tô dando pras pessoas que estão entrando pro curso Uma consultoria de 12 meses Então, além de você entrar pro curso E descobrir todas as minhas técnicas Você ainda vai ter acesso a mim Pra que a gente possa conversar E eu possa ver o seu desenho de perto Passo a passo Então, tudo que você precisa Pra aprender a fazer desenho realista em um mês Você vai conseguir junto comigo E mesmo que você não aprenda no primeiro mês Eu tenho certeza que em 12 meses Você vai conseguir aprender a fazer desenho realista, tá? E você bota aí Eu vou estar junto com você aí Nesses 12 meses Até você conseguir fazer o seu primeiro desenho realista Que parece uma foto Então, clica lá Faz sua inscrição Que eu tô te esperando lá dentro do curso Pra começar, me responda uma coisa Você é destro ou você é canhoto? Isso vai fazer toda a diferença nessa primeira etapa De deixar a sua obra de arte limpa Principalmente se o desenho que você for fazer For preto e branco, tá bom? Se ele for um desenho feito a grafite Porque o grafite Ele se espalha com muito mais facilidade Inclusive, se você botar a sua mão em cima do grafite Ele vai ficar no seu dedo E assim você pode manchar todo o resto do seu desenho Então, a primeira dica que eu tenho pra você é Se você usar a mão direita assim como eu Você deve iniciar o seu desenho Da esquerda pra direita Porque assim Você vai obrigar a sua mão A não ficar passando por cima das regiões Que você já desenhou Vamos fazer o seguinte Se eu sou seu desenho com a mão direita E eu começo a desenhar No lado esquerdo No lado esquerdo Do lado direito, né? Do papel, perdão Do lado direito pro lado esquerdo O que acontece? Eu vou desenhando E vou passando a mão Por cima das regiões Que eu já desenhei E assim A minha mão Começa a passar por cima da região E começa a sujar E quando eu terminar a minha obra Meu amigo Não vai ser uma obra Vai ser uma bagunça total Você vai manchar o desenho Vai manchar o papel do desenho E o conjunto dessas manchas Vão parecer ali Que você sentou em cima do papel Eu não tô falando pra você Começar exatamente de trechinhos Do lado oposto Por exemplo Começar se tem um trechinho de cabelo lá em cima Começar a fazer Pra vir Em um sentido Em uma regra muito bem clara Não Não precisa ser assim Você pode ir pra trechos Pra pedaços do desenho Mas que sejam Do lado oposto da mão Que você desenha Se é com a mão direita Você tem que desenhar Começando dos trechos Do lado esquerdo Do desenho Pra que você venha fazendo Sempre com a mão em cima Da região clara do papel Tá bom? E se você usar a mão esquerda Você já sabe também Nossa, eu peguei assim Parecendo, né? Uma garra Se você usar a mão esquerda Você vem fazendo seu desenho Ali do lado direito Até pro lado esquerdo Pra que seu desenho Pra que o papel E todo o conjunto da sua obra Fique bem limpa E você não bagunça Os detalhes que você tá fazendo Que você está fazendo Eu não sei se você acha Que isso faz diferença Mas olha isso aqui E me diz se não faz Até o papel aqui Desse outro desenho Tá todo escuro Tá meio amarelado Então faz muita diferença assim Tudo isso que eu tô falando Pra você Mas ainda não acabou Você vai aderir A um combo de limpeza Tá bom? Vão ser duas técnicas Que você vai utilizar Pro seu desenho Ficar limpo No final do processo O primeiro é esse De desenhar Da esquerda pra direita Caso você use a mão direita Ou da direita pra esquerda Caso você use A mão esquerda O próximo é Mesmo assim Você passa na sua mão Somente nas regiões Que não tem nada no papel ainda Ele ainda vai deixar Um pouquinho de mancha Porque você pode Suar um pouquinho a mão E assim por diante A minha mão por exemplo Ela soa com muita facilidade E isso sempre deixa O papel mais úmido E assim bagunça A região Onde vão ficar Os detalhes do desenho Depois Então o que eu faço A outra etapa Pra você conseguir Fazer um desenho Bem limpo E bem homogêneo É você pegar Um papel sulfite Olha só Um papel sulfite Papel de impressora E deixar embaixo da sua mão Enquanto você desenha Se você olhar Os meus vídeos Aqui de desenho Você vai sempre ver Que tem um papel Embaixo da minha mão E isso é justamente Pra evitar o contato Da minha mão Com o papel do desenho Assim Eu deixo o papel do desenho Sempre o mais limpo possível E assim Quando eu vou fazendo Vai passando as horas Ali Porque desenho realista Demora horas Então Se você deixa Se você deixa a sua mão Em contato com o papel Horas passando ali Tocando E tirando E arrastando Por cima É lógico Que a superfície do papel Vai danificar Então vai ficar Os detalhes Que você vai fazer Depois por cima Ali com o grafite Ou então Com o lápis mesmo Colorido Não vai ficar tão legal Vai fazer Toda uma diferença Então O que você vai ter que fazer É pegar Esse papel Um papel sulfite Um papel de impressora E deixar embaixo da sua mão Pra que você vá Fazendo os seus detalhes E o seu dedo A sua mão Nunca vá tendo contato Ali ao papel Assim você vai ter o melhor Dos resultados possíveis As pessoas olham O meu desenho hoje em dia E talvez pensam Nossa Esse cara é muito talentoso Isso é um dom Mas não é dom Tudo isso é técnica Todos esses passinhos Que eu estou te falando Todas essas descobertas Tudo isso O conjunto Dessas pequenas técnicas Que fazem a gente Chegar no resultado legal Não existe dom O que existe São regras Que se você seguir Vai te ajudar A ter um resultado melhor Tá bom Então comece a aplicar Essa primeira técnica Por mais pequena Que possa parecer Que isso já te garanto Que vai ter um resultado No seu desenho Assim como teve no meu Tá bom Então se você gostou Desse vídeo desenhista Deixe seu like Se inscreve no canal Se você está no Instagram Também deixe seu like E comece a me seguir E outra coisa Assim que você entrar Para o curso de desenho realista Eu vou estar te esperando Lá dentro também Do grupo de WhatsApp Para me pedir O seu último desenho E ver como é que ele está Tá bom Para que eu possa ver Quais são seus problemas E a gente começar A trabalhar em cima Desses problemas Tranquilo? Então eu te vejo No próximo vídeo Ou lá dentro do curso E outra coisa Que você pode gostar também É de assistir Esse outro vídeo aqui Um grande abraço Para você E eu te vejo No próximo vídeo desenhista Até mais Tchau 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 Tchau